Gente, é o seguinte, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, eu quero nesse momento trazer para vocês aí, parte da pregação aí, finalizando com o convite, mas acentuando a parte da pregação trazida pelo meu amigo, diácono Valdecir Ribeiro, em uma concentração de trabalho chamado Culto ao Ar Livre, ele trouxe a mensagem de Deus e foi gravado essa parte já final e eu quero também compartilhar com vocês, para que vocês possam também tomar ciência, ouvir essas mensagens maravilhosas que é o fim de Deus e algo Deus falará convosco, falou comigo, falará também convosco, atentai para a palavra de Deus, tá certo? Então você aproveite e inscreva-se abaixo aí desse canal, se você de fato ainda não for inscrito e caso você já for inscrito, você pode participar, dando aí seu like, clicar naquele joinha, isso aí, clica naquele joinha, você pode também comentar algo embaixo, você sabe que para comentar, se tiver no caso no celular, você só rolar para cima a tela, sobe lá no finalzinho, você digita aí algo, é muito bom também sair, certo? E também pode compartilhar com seus contatos, porque a mensagem de Deus, ela realmente é uma palavra universal, uma palavra que serve para todos quantos queiram de bom grado ouvir, certo? A palavra de Deus, ela faz bem, ela é da saúde, né? É verdade. Então eu vou deixar vocês aí com essa mensagem do diácono Valdecir Ribeiro, tá certo? E não se esqueça que você está em sintonia aí no canal do YouTube do Eliezer Evangelista, né? É isso aí, vamos participar ativamente e ouça a mensagem de Deus, amém? É verdade, tá perto de morrer, Jesus é a vida, aleluia, o Deus eu sou, ele é completo, é o Deus completo, que é digno de toda adoração, então nessa noite, aleluia, esse Deus que nós adoramos, com certeza, ele é o Deus que está conosco aqui nesta noite, o Deus que é adorado, o Deus que é glorificado, o Deus que é reverenciado, o Deus que fez a promessa, aleluia para a igreja, que iria nos tirar, aleluia desta terra, o nosso irmão Luciano estava falando, aleluia aqui de tanta coisa, e nós nos lembramos, aleluia, que aqui, somos sujeitos a essas coisas, mas o que mais nos alegra, é que o próprio Jesus deixou uma promessa em João capítulo 14, ele disse assim, eu vou, vou preparar lugar, mas eu venho de novo, aleluia, e venho para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo, aleluia, lá não tem político corrupto, aleluia, lá não tem, aleluia, falta de saneamento, aleluia, lá não tem imbulância quebrada, imbulância boa, lá não precisa disso, lá não tem crise de hospital, não, lá não tem crise de nada, aleluia, lá não falta energia, aleluia, aleluia, lá o sol não queima, aleluia, lá não vai ter crise de água, não vai faltar água, aleluia, tu mensa lá também não vai ter, lá é completo, aleluia, ele é, aleluia a Deus, aí a Bíblia diz que aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que ele preparou para a igreja, aleluia, o sujeito é isso, passar por crise ali, enfermidade ali, alguém mandar uma notícia, dizer, mataram, morreu agora ali, vai ser amanhã, vai ser depois do sepultamento, mas lá não vai ter isso, aleluia, lá não vai ter isso, a Bíblia diz que o nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível, glória, aleluia, o pecado não terá vez, a enfermidade também não terá vez, o interessante é que a Bíblia diz que por um homem só entrou o pecado no mundo através do pecado e a morte, mas para a nossa alegria, a Bíblia ainda diz que aonde o pecado abundou, a graça superou, glória, aleluia, aleluia, então é motivo de nós estarmos alegres, dando glória a ele, adorando a ele, aleluia, reverenciando a ele, sabendo, aleluia, que daqui a pouco, aleluia, Jesus vai voltar, que daqui a pouco é esse irmão, é o daqui a pouco de Deus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e a igreja tem que estar preparada, pronta, para ir morar nos céus, amém? Amém! Com a missão nosso irmão, quero fazer o convite! Amém!